Olá, seja bem-vindo ao Papo de Prateleiro, o espaço que você conhece, que está sempre falando a respeito de tudo, tudo o que rola no agronegócio brasileiro, esse setor fantástico, conversa essa que vocês sabem que está sempre a gente mostrando para o Brasil inteiro e também para fora do país, com o apoio dos nossos amigos, nossos patrocinadores do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, esse marketplace sensacional que faz o que? Que facilita a compra de tecnologias novas pelo produtor junto à indústria, para quê? Para produzir melhor, ser mais eficiente, ter maior qualidade na produção e ainda por cima é bonificado, ganha ponto e consegue fazer o que? Consegue comprar mais insumos para a sua fazenda, seja o lavrador, seja o pecuarista, né? Um grande abraço pessoal lá do Clube Agro Brasil e a gente vai falar aqui a respeito, eu estou sempre falando a respeito de muitas revoluções que tem no agronegócio brasileiro, né? Cada vez mais profissionais de áreas novas e cada vez mais serviços que aparentemente não tem a ver com o agronegócio, com alimento, com produto, com lavoura, com artigos, na verdade, de alimentação, de saúde, de conforto, que é o que o agronegócio faz, mas tem sim, é por isso, por exemplo, que está aqui para conversar com a gente, o maior prazer em receber aqui o Cláudio Torelli, o Cláudio que é vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade à ABRAC. Bom, Cláudio, primeiro lugar, obrigado, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Papo Prantileira, tá? Olha, muito obrigado, Ulisses, é um prazer enorme falar com vocês, um assunto agro que é um assunto extremamente importante para o país e para o mundo, né? Nós viramos aí o grande celeiro do mundo e cada vez mais vamos ser, não tem como, né? Então, efetivamente, falar do agro, falar da qualidade dentro desse segmento tão importante para a vida, é gratificante. Obrigado pela distinção em me chamar para essa conversa, esse bate-papo. De nada, o prazer é todo nosso. E como eu costumo falar, o jornalista chama de gancho, eu chamo de desculpa. A desculpa, para trazer o Cláudio aqui, é a respeito aí da inauguração de um laboratório, né, de redução de umidade de grãos no estado de São Paulo, um trabalho super importante para tratar da qualidade dos produtos que vão, na verdade, virar até outros subprodutos. Depois, eu queria perguntar para você, já de começo, a história do laboratório, o que que efetivamente ele vai fazer em relação à análise aí, né, de muitos produtos do agronegócio, como soja, milho, café, trigo, feijão, enfim. Nós temos uma tendência mundial, e ela vem acontecendo, que é a avaliação da conformidade sempre voltada para a proteção do consumidor, sem dúvida nenhuma. Sempre a avaliação da conformidade, o objetivo no mundo é, efetivamente, proteger o consumidor. Especificamente, dentro da questão dos grãos, que esse laboratório foi inaugurado aqui em São Paulo, aliás, nós precisaríamos fazer uma divulgação em massa, o que nós temos de laboratórios dentro do IPEM de São Paulo é uma coisa, assim, fantástica. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio monitorado dentro do IPEM, e são laboratórios de ponta, nós estamos muito bem. E esse laboratório é mais um laboratório de ponta dentro do país, né? Perfeito. Ele vai... A finalidade principal é a questão de água dentro, a questão dos grãos. A umidade, né? A umidade, né? Porque, efetivamente, mascara peso, mascara uma série de situações, e essa avaliação, ela vai trazer uma redução, um ganho, efetivamente, nas aquisições, nas transações comerciais. O ganho vai ser muito expressivo, por conta da qualidade que vai ser apurada de um grão. Então, efetivamente, vai dar para chegar num patamar de análise muito profundo, e nós não tínhamos essa condição hoje. E começar a certificar isso até para exportação. Perfeito. Porque, na medida, o exportador, que ele normalmente, numa questão, quem importa os nossos alimentos, ele quer algumas comprovações, ele já tem exigido várias comprovações, e essa, efetivamente, nós tínhamos aí um gargalo em aberto. Quem faz, aonde faz e tudo mais. E vem para suprir uma necessidade urgente, urgentíssima, né? E o tamanho dessa urgência é tanta, porque a economia, no primeiro instante que se apresenta, ela é brutal. Para o mercado nosso de grãos, avaliado em 320 bilhões, nós vamos ter... 1%... É, a gente, quando... A porcentagem, ela é maldita, né, Cláudio? Quando a gente fala em metade, quando a gente fala em 1%, a gente não tem a mínima ideia do volume disso. E o quanto, né? Você fala de 320 milhões, aí você fala, pô, mas 1%, cara, é muita coisa. Exatamente. É muita coisa. Então, ele vem para, efetivamente, nos dar uma maior segurança, ele aumenta a segurança nas transações comerciais e vende mais credibilidade, tanto para o mercado interno, mas muito mais para o mercado externo, que hoje exige cada vez mais certificação e avaliação da conformidade. Você falou uma coisa chave, você, inclusive, começou citando, falando que a gente precisa bater muito bumbo para os laboratórios que a gente tem no Brasil e que fazem um trabalho complementar espetacular, né, atestando qualidade, atestando, em primeiro lugar, conformidade, porque existem conformidades de produção, a segurança do produto e a entrega para o cliente final de todo mundo, que somos nós, eu, o Cláudio, todo mundo que vai comprar uma coisa aí que, no caso de alimento, é para se alimentar, para manter a saúde, né? Eu estou aqui em Campinas, o Cláudio está falando da capital paulista, se eu não estiver falando bobagem, eu estou em Campinas, aqui pertinho, e tem aqui o Itaú, que é o Instituto Tecnológico de Alimentos, que é um trabalho de laboratório fantástico, com nível internacional, gente que faz curso, vai para os Estados Unidos, fazer curso lá no USA, que é o Departamento Agrícola dos Estados Unidos, que tem os laboratórios mais avançados do mundo em relação ao alimento, né? E a conformidade, a gente exporta para praticamente todos os países do mundo, e eles são exigentes, exigentes em qualidade e exigências particulares. O próprio Cláudio estava falando, e a gente precisa atender o cliente. O cliente tem razão. Aliás, eu costumo brincar, viu, Cláudio? O meu chefe, meu amigo Carlão, ele fala assim que cliente não é Deus. Sabe por quê? Porque Deus perdoa. Então, é esse trabalho feito por a BRAC, por laboratórios como esse, que acabou de ser inaugurado, que vai lá testar a umidade e qualidade de produto, e todo o trabalho de conformidade que o Cláudio acompanha bem, é fundamental para a gente atender cada vez melhor o cara que compra lá fora, né, Cláudio? Sem dúvida nenhuma. O trabalho que a gente desenvolve na BRAC, é divulgar a existência do que a gente tem no país. Então, hoje nós temos, os grandes certificadores do mundo estão dentro do país, estão aqui, tem sede no Brasil. Perfeitamente. Por que que eles estão aqui? Porque eles vêm com o mercado, é um mercado fantástico. Nós somos atores importantes da economia mundial, né? Sem dúvida nenhuma. Temos grandes certificadores, e nós temos aí praticamente, estamos nos aproximando de 4 mil laboratórios, acreditados pelo Inmetro. Que maravilha. Efetivamente, acreditados. Perfeito. Tem chancela, né? Chancela e metro nesses laboratórios. De todas as áreas que você imagina. Mas nós não temos, o nosso povo não tem conhecimento. Sim. Olha, eu vi uma balança lá no IPEM, que é fantástico. Você pesa a folha de sulfite, você tem um peso com ela em branco. E parece que é zero, né? É zero. Você pesa aquela folha de sulfite, e depois você pesa, você assina e pesa, e você vai ver a diferença de peso. Que a tinta da caneta trouxe o papel. É uma coisa de louco, né, rapaz? É coisa de maluco, pô. E nós temos aqui. Então, assim, é fantástico as coisas que nós temos, mas também é fantástico o desconhecimento que a gente tem. Efetivamente, esse desconhecimento que os empresários têm. Ele pode, hoje, fazer avaliações não obrigatórias para chancelar os seus produtos, que são as voluntárias. A autodeclaração de qualidade, ele pode declarar essa qualidade baseado no processo de avaliação. Aliás, é o caminho que até o governo federal está tomando em relação a vários tipos de vigilância sanitária em indústrias de alimentos, por exemplo, né? É o autotrabalho, né? Exatamente, porque você acaba dizendo, mostrando para o consumidor em geral, mostrando para quem vai adquirir o seu produto, que você se preocupa. Nós estamos vivendo uma fase agora de... É o que põe dinheiro no bolso dele, né? É o produto que ele faz. Exatamente. Exatamente. Então, a gente sempre olha muito no americano, né? No americano, qualquer prateleira do Walmart que você for lá, tudo que você vê lá tem certificação. E nada é compulsório. Tudo foi feito por... Por iniciativa do empreendedor, né? Exatamente. Porque a proteção e uma diferença para o consumidor. Então, é nisso que a gente trabalha muito. A BRAC tem trabalhado muito nisso, de mostrar para a população em geral, cara, em todos os segmentos. E agora chegou a hora do agro, de uma forma mais firme já. E o agro precisa dar a mão para laboratórios e para essa postura da BRAC, né? Exatamente. E como nós estávamos conversando um pouquinho antes com o nosso café, avaliar alimentos e o processo de produção, nós temos exemplos milenares, como o halal, o islâmico, e o kasher para o mundo judaico. Ah, eu queria muito que você falasse disso, porque a gente está falando a respeito de iniciativa do próprio empreendedor em tomar cuidado com o produto que ele faz, mas o mundo é complexo. Então, lá fora tem compradores de muitos alimentos, como esses dois aí, que o Cláudio agora vai falar um pouquinho mais, que é gente que não é só iniciativa de qualidade aqui do agroempreendedor brasileiro. É também características que o comprador quer, por causa de questões até mesmo culturais, não só econômicas de qualidade, mas até mesmo de cultura. Eu queria que você falasse como é que é essa coisa na questão do halal e o frango brasileiro, que nós somos os maiores exportadores do mundo de frango, e também do kasher, que é uma coisa bem específica. Exatamente. São questões religiosas, efetivamente. Historicamente, esse controle sobre esses alimentos, sobre a forma de produção, é milenar. Existem organismos que trabalham na verificação do atendimento dessas exigências religiosas. O fornecedor, né? Exatamente. E nós temos esse, dentro do país, já temos pessoas habilitadas para fazer isso também. Empresas, organismos habilitados para fazer esse tipo de operação. Rapaz, é maravilhoso. Lá em cooperativa, que eu já fui, você me desculpe que eu falo muito e eu gosto. Não, mas é ótimo. Lá em cooperativa, lá do oeste do Paraná, rapaz, você entra numa linha de abate de frango, tem momento que você olha ali, que você acha que você está num abate lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, porque tem o horário para fazer o abate, tem a hora que se para para se voltar, especificamente para um lugar que o sol está, exatamente do jeito que o comprador dessa carne pede. Exatamente. E nós temos que fazer as comprovações disso. Eles acompanham, as verificações são acompanhadas, né? São verificadas. São verificadas, acompanhadas pelos rabinos, pelos clérigos do islamismo. Todos eles, tudo isso voltado, né? Já era uma preocupação milenar, já é uma preocupação milenar com a qualidade do alimento. Exatamente. O que eu como, como eu como, né? Então, o que se tem hoje é uma necessidade até... Quando a gente fala em proteção do consumidor, a área de alimentos, ela vem passando por uma transformação. Eu estou falando como consumidor. Perfeito. A gente acompanha, né? E a gente tem visto uma transformação, uma preocupação muito grande na diminuição de alguns componentes que impactam, né? Essa preocupação há tempo atrás, esse dia eu estava conversando com os amigos. Os nossos pais, nossos avós, eles passaram por um dia essa preocupação. Sim. A sociedade muda, né? A sociedade avança, né? Então, hoje você tem alimentos e é incrível que você pega uma alface e coloca ela num saco impermeabilizado e ela dura lá alguns dias. Perfeito. Ela está comendo o gosto, né? Aí você pega uma melancia sem caroço. É muito bacana, né? É o conhecimento. É o conhecimento. Então, agora, voltando para a questão da qualidade dos laboratórios, há uma tendência, esse laboratório que foi inaugurado em São Paulo, ele vai atender o Brasil. O Brasil inteiro? O Brasil inteiro. Ele atende o Brasil inteiro, né? E da parte de São Paulo, ele vai atender praticamente metade. Nós respondemos, acho que, com uns 40% dos grãos aqui. E ele vai atender uma... A parcela paulista vai estar muito bem servida com esse laboratório, dando agilidade no processo de entrega e tudo mais. Perfeito. É muito interessante. E você sabe, Cláudio, que eu já citei várias vezes em conversas, que as pessoas têm uma ideia de São Paulo ainda, e tem razão. São Paulo perdeu bastante, em porcentagem, a questão da força da indústria em relação ao resto do Brasil, mas ainda é disparado o estado que tem a maior potência industrial do país. Isso leva muita gente a desconhecer o que é o agronegócio aqui no estado de São Paulo. É um agronegócio que tem quase 150 anos, fortíssimo em relação a inúmeras culturas, em inúmeras atividades pecuárias. Então, ter essa força desse trabalho que a BRAC, que esse laboratório vai fazer, é uma coisa muito importante. Sem dúvida. E isso tem levado a se estendendo. Hoje já existem... Eu digo sempre, eu insisto muito na questão do voluntário, que é a avaliação voluntária. insisto, porque efetivamente ela está disponível e nós temos dentro da BRAC grupos específicos estudando a matéria. São grupos de trabalho que vão discutir a ideia desses grupos de trabalho, levantar as necessidades que o mercado tem. Ah, tá, procurar como um radar, sim. Exatamente. O que o mercado efetivamente necessita? Quais são as normas que serão seguidas? Qual é a correspondência mundial que a gente tem? Há sempre uma visão, como a BRAC é signatária de todos os órgãos internacionais da avaliação da conformidade, o que a gente faz nesse trabalho, efetivamente, é buscar as experiências internacionais, as normas internacionais, para não criar conflito. Então, jabuticaba, lá na BRAC a gente só come, a gente não inventa. Essa é brasileira, hein? Brasileiríssima. Brasileiríssima. Então, jabuticaba lá só para comer. Então, a gente não inventa. Então, esses grupos de trabalho, nós temos, assim, quatro mil horas por ano de reuniões técnicas, cinco mil horas, é muita coisa, de vários segmentos, tá? Perfeito. Somando tudo. Somando tudo. São muitas horas de trabalho técnico voluntário dos associados. Então, cada associado manda o seu representante e vai para a discussão técnica de todas as áreas. Hoje a adesão é bem grande, Claudio? Olha, eu vou dizer que ela é... Nós temos todo o tamanho de organismo acreditado. Perfeito. Então, nós temos uns grandes... Nós temos lá organismos com quase 200 anos de existência no mundo, né? E temos os novos brasileiros de todos os tamanhos. E todos são bem-vindos, né? Há uma preocupação de ter o foco extremamente técnico, né? Para ficar claro o que deve ser... Exatamente. Algumas coisas são proibidas, não se discutem. Não é que são proibidas, nós colocamos que não vai levar muita coisa a gente ficar discutindo mercado. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Exatamente. Então, qual é o foco? O foco é normas e regulamentos. E aí nós temos um jurídico que atua também fortemente para não criar conflitos legais daquilo que a gente está contribuindo. Perfeito. Porque vai agilizar as coisas no sentido de vender, de produzir e exportar. Exatamente. Então, qual é o nosso negócio? Quando nós fazemos as sugestões de regulamento ou análises de regulamentos para melhoria, sempre visando aprimorar a avaliação da conformidade, mas sempre com um olhar no seguinte. eu não posso apertar demais aqui na qualidade e transgredir a lei. Perfeito. É porque às vezes a gente quer... São dois caminhos que tem que seguir juntos. Ulisses, existe uma condição que está no sangue do cara que trabalha com a avaliação da conformidade? Ele quer ir na prateleira pegar coisa que está errada. Está certo. Não, porque eu já tive cliente. O grande Matheus Wittes brincava comigo, que é do SBC, ele falava assim, os caras olhavam meio atravessado quando ele entrava na fazenda. Eu costumo dizer, porque eu passo por auditorias aqui nos nossos organismos, eu falo que olho de auditoria é um olho maldito, cara. Não, e a palavra já carrega uma simbologia, auditoria, que a gente sai correndo. É, é. Então, a gente tem que controlar isso também. A gente tem que ir, tem que fazer tal. Não, não. Existe uma limitação até onde você pode ir. E a BRAC trabalha muito isso. A nossa relação governo, poder concedente, é bastante interessante e com muito respeito de todos os lados. E o que tem trazido alguns negócios novos para o país. Perfeito. Sim, isso é importantíssimo. É importante. hoje nós temos uma inspeção de infraestrutura. O cidadão vai construir uma estrada, nós vamos fazer a avaliação do projeto. Ah, que legal. Vamos validar o projeto e validamos o acompanhamento da construção. Ô, Cláudio, nós estamos falando de água, eu sou de água, o papo de partilha de água, mas, assim, a abrangência do trabalho, então, é bem grande, é bem extensa. É muito extenso, cara. Porque, veja só, quando você tem uma estrada boa, você faz o transporte desse agro, melhora. Ajuda a vida de todo mundo, da ambulância ao caminhão de tomate. Então, aonde você olhar, o nosso presidente da ABRAC lá, Silêncio Batista, ele costuma dizer que a tia dele, quando acende a luz no quarto dela pela manhã, já acendeu com a marca inetro. Porque a tomada que ela apertou tem o seno da conformidade, o seno de segurança. E a lâmpada também. A lâmpada também está lá com o seno de conformidade. Então, para onde você vira, a qualidade é um fator extremamente importante. E faz bem para todo mundo, né? Gente, é o seguinte, se deixar eu e o Claudio, nós vamos aqui até as oito horas da noite conversando, sem parar, que é uma simpatia, eu falo super bem. Mas eu preciso dar uma fechada, até porque o Zoom liberado é só para o meu amigo, meu chefe, Carnot. A gente aqui tem que cumprir o horário do Zoom. Eu estou aqui com três minutinhos. eu queria para encerrar essa conversa que eu vou trazer mais vezes o Claudio para falar a respeito disso que sete bilhões de pessoas no mundo perseguem. Qualidade. Qualidade de vida e qualidade de todos os produtos que compram e consumem. Isso é bom que exija mesmo que assim a gente vive muito melhor. Que você desenhasse rapidamente como é que está a estrutura da Abraque para atender esses inúmeros setores que você estava comentando para o pessoal saber bem qual é o tamanho desse trabalho feito pela associação hoje no Brasil. O que acontece? Como nós temos um grupo de associados bastante diversificados, nós temos vice-presidências para cada segmento. Perfeito. Então, cada segmento tem lá o seu gestor, o seu vice-presidente. Perfeito. Essas vice-presidências são compostas por três vice-presidentes e depois tem os grupos técnicos. Então, hoje nós temos, como eu disse, a gente tem aí quatro a seis mil horas anos de trabalho técnico, isso tudo registrado. Então, essa estrutura, ela é composta pelos próprios associados que colocam os seus técnicos dentro dos grupos de trabalho. Então, isso, hoje nós temos lá, eu não tenho um número exato, mas nós temos, em andamento, mais de 18 grupos técnicos trabalhando. Maravilha. Então, o que acontece? Ele é um grupo fixo e ele está lá para atender as demandas. Na medida que vai acontecendo, então, para o agro, tem lá um grupo trabalhando, pensando, estamos nos aproximando cada vez mais do segmento do agro, justamente porque a gente vê que a possibilidade, o laboratório, é uma entrada que vai nos possibilitar uma conversa muito mais próxima com o pessoal do agro para trazer, mostrar o que se aplica de qualidade no negócio. E até pelo peso do agro na economia brasileira, no produto brasileiro, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós da Abraque estamos à disposição, temos falado bastante com o pessoal da área, mas a gente está numa busca de uma aproximação ainda maior, porque nós entendemos que cada vez mais o mundo vai exigir qualidade ou o selo da qualidade, efetivamente. Qualidade, nós estamos entregando, mas ele quer um selo, que alguém, um terceiro óleo e fala, não, isso aqui, alguém ateste. Exatamente. A tendência é essa e nós estamos nesse segmento, estamos nesse caminho. Esse trabalho é maravilhoso, gente, vocês que são do agro, vocês que estão no campo, vocês que estão na indústria fazendo produto, vocês que estão no varejo, vocês que são de revenda, de distribuição, das cooperativas, vocês trabalham com milhares, milhares de produtos, com várias coisas. e todas essas coisas envolvem método de produção, qualidade de produção e melhoria constante. Como o Claudio falou, é tudo muito dinâmico. Então, quanto mais cedo a gente apresentar um produto de qualidade e também um produto de conformidade da maneira como o consumidor esteja lá em Vladivostok, lá no extremo leste da Rússia, ou esteja aqui do ladinho, Paraguai, aqui na Colômbia, quanto mais cedo a gente apresentar que a gente tem um produto que ele precisa e seguindo os requisitos que ele deseja, porque ele é o comprador, é melhor para todo mundo. A cadeia do agronegócio vai ganhar demais, assim como as cadeias de outros setores que recebem esse trabalho super bacana da Associação Brasileira de Avaliação na Conformidade à Abraque. Claudio, então, fechado, que você participa mais vezes aqui, para a gente estar sempre falando a respeito desse tema que não cessa, não é uma bíblia parada numa estante, é tudo dinâmico. É muito dinâmico, eu estou à disposição, prazer enorme falar contigo, esse assunto efetivamente é contaminante, é um assunto contaminante, justamente como você disse agora há pouco, ele não tem fim, ele sempre está se renovando, sempre se aprimorando, e nós assim, como jovens, viver esse momento é muito interessante, é muito bom, como jovens senhores, poder participar dessa evolução, é fantástico. Como dizia meu avô, Zé Velasco, nós vamos espernear até o último dia de vida, né, Paulo? É isso aí. Super obrigado, Claudio Torreira, essa figura simpatista, esse posto de conhecimento e um posto de trabalho por vários setores, né, da economia brasileira e também no Água, aí, falando a respeito dessa novidade maravilhosa, que é a inauguração do laboratório de medição de umidade de grãos, que você vai estar no fimzinho da descrição do nosso papo, uma maneira de entrar em contato com quem está interessado no trabalho do laboratório, mas também quem está interessado no trabalho da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. Essa conversa aqui com o Claudio, vocês vão acompanhar nos nossos dois espaços de internet, é o agrorrevenda.com.br, o nosso espaço corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com o Claudio também vai transformar-se no podcast Radar Água, que a gente coloca lá nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Claudio, super obrigado, parabéns aí para mais um laboratório que vai ajudar a testar a qualidade do agronegócio brasileiro, e vamos voltar mais vezes para a gente falar desse assunto empolgante, tá bom? Muito bom, prazer enorme estar com você, muito obrigado, cara, foi muito legal poder participar disso aqui. Eu também achei ótimo, e a gente vai conversar mais vezes, até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.